As aventuras de Rodes e Pentax Mas a party, você entrou na party? Eu tô, já tem umas 46 décadas já Seguei, você é o dono da party Ah, eu te puxei Você me puxou Ah, então peraí, deixa o barranique Pentax não gosta de moleque Ah não, eu sou uma bai Peraí, não foi esse barranique não Pentax gosta de homem Não vai também É você aqui? Não, eu tô tentando Oi, eu sou uma bai O majestico Vamos fazer speedrun Meu gravador não tá indo, caralho Agora foi Aqui é de 4 Aqui é de 4 Mas minha perna tá doendo, não consigo ficar de 4 Pois é, eu combei todo mundo aqui sem você Nem fudendo Sabe o que significa? A cara do play Ola, pode te contar um segredo? Você não vai acreditar Tá Eu sou o dono da Blaze Nem fudendo Você é o John Vlog? Mano, imagina Mil John Vlogs contra 10 mil donos da Blaze O que você tá falando? Não é ele que é o dono do Blaze? Ele não é o dono do Blazer? Blazer não é o gravador do Leo Stronda? Eu puxei um cut mal punido Nossa, você vai tomar tapa na cara Maravilha, vem Ó, cê tá vendo minha toba bridge? Não Aprendi essa daqui com a sua m... Ela não sabe fazer ponte não, boy Puta que pariu, tem gente do lado Da banda, banda, banda Tem caralho do lado Cê não é o... Cê não é Prime, cê tem... Cê tem que... Vai me matar Que cara me matar Matei Matei você Matei Matamos Nossa, que ira... Não, espita Filha da puta Eu fui retão na forja que nem um bote Eu fui que nem um bote pra... Ah, eu tô passando mal, vou morrer E salva o Pentágono Que que é isso? Por que que tem muita gente aí? Mano, eu vou quebrar Você confia Ai, já tá quebrado Ai, caralho Eu tava tentando quebrar Não acredito Pentágono, me salva Macacos me mordam Oxi, olha o globão Tá gravando, Roy Como que o cara sabe que é nozes? Não sou misnozes? Oxi Eu sou misnozes Ah, mas eu fiz besteira Top 7 Caracolis Meu Deus Eu sou... Me salva, me salva Por favor, me salva Não, agora eu te salvo Matei Nossa, vocês jogaram Nossa, a gente é o top 1 brasileiro Uma bola de basquete bar É a Thaís Carla Eu não consigo aguentar meu nick Pentágono gosta de homem Olha o nick do cara aí, estrofe Olha que ele... Inclusive ele deu um oi Ele deu oi Ele deu? Ele deu O que? O boi Que eu te perguntei Tá caro o bala em mim, Pentax Ó, é salseio Se a gente morreu, o que que acontece? A gente vai pro Valo Valorante Pula pra cá Pentax, o que você faria se você... Eu tô pariu, viado Você não sabe o que aconteceu Você não sabe o que aconteceu Eu vi que você morreu Não, eu não morri nunca Não, mas eu tô te vendo Ô, o que você faria se você vesse seu filho usando a droga Valorante? Mery O que que fui? Ó, o jabuticaba Eu fiz merda Pode, pode, me ajuda Você é a maior besteira dessa vida Você não morreu não, né? Eu não morri, eu não morri, eu tô vivo Eu não sei como, você morreu, né? Mano, se tu souber o jeito que eu morri Eu, 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 eu Eu fui fazer um parkour Eu esbarrei a cara no bloco Eu caí que nem um fese Você caiu que nem um o quê? Cai que nem fese Ô, tudo depende de você Eu confio em você, Pentágono Eu confio em você, Pentágono Eu vou, Pub Ah, desgraça Pub de Mobile O melhor juego de todos os tempos Você trapou Trapou na Obi Toma Obi Toma Obi Toma Obi Vai vazado agora É o próximo Yukirebo Vou fazer uma cinemática muito irada Ui, eu sou o Pentágono Oi, eu sou o Pentágono Oi, eu sou o Roi Oi, eu sou o Roi Oi, eu sou o Manoel Come Olha, se você é no meu Você já viu aqueles rumores Tipo, você é que fala Se você morre Você vira uma estrela É sério? Aham Se até esse cara morrer Ela viu o sol Tá lá ela brilhando ali Deixa eu ver se eu acho Ela não tem sol Pior Na minha cabeça Veio muito que você Eu falar isso O cara me lê muito fácil Caralho, cara Caralho, Tsunami Uuuh Puta, quase que eu caí, véi Tá, tem os verdes aqui Ó, o verde tá na base Aí fica Ó, o Blue Pen Ó, o Blue Pen Olha, se você é no minha mano Matei um, morre pro outro Achei fácil Nossa, Pentágono Você é o The World In The World Eu fiquei sabendo de uma coisa Fiquei muito triste O que? Você sabia que, tipo As pombas, elas morrem Depois do sexo? Sério? É Tipo, elas acasalam E vão de F total? É, eu enfi a rola Numa pomba Ela tava morta Até o dia Aí aparece no Jornal G1 É, Pentágono É, Pentágono Comete isofilia E vai de Prez E as nezes Pentágono Enfim a rola na rola Imagina o passarinho Que se chama Rolinho Nossa, eu lembro de uma vez Muito pequeno Ah Não consigo mais Eu vou Me aposentar Eu lembro Quando eu era pequeno Tipo, na mesma casa Que eu tô morando Minha avó tava sentada Tipo, no quintal Tá ligado? Na cadeira E eu era pequeno E tinha um monte De passarinho Tipo, sabe aquelas pombinhas? Meu irmão falou Caralho, tá chiu de rola Só que eu já sabia Das malícias Eu tive que segurar isso Eu fiquei vermelho Vai quase morrer Pior Pior de uma vez Eu não lembro Em que série eu tava Mas aí Tava, tipo Era uma semana antes De ter um passeio Lá Eu acho que era pro shopping E aí Um amigo meu Não sabia Isso é real Parece meme Mas é real E aí eu falei Você faz o passeio E ele falou Que passeio Depois eu expliquei Você já tem armadura Hã? Você já tem armadura Nossa, velho Quase morri Aquele dia Tem armadura E tem aranha Armadeira E tem um monte De passarinho Lá Ah Que susto Seria melhor Se fosse a outra Tem gel de rola Eu já ia esperando Caboclo Caboclo Ai Eu tô morrendo Eu fiz um pênis Lateral Ah, mano Eu não sei mais O que eu tô fazendo Você já pensou em colocar Uma prótese? De que? De pênis É, eu não tenho, né Eu vou tentar Eu penso em colocar Uma na minha bunda Não, pera Ai, caralho O cara pulou em mim Imagina Imagina ter dois Um na frente E outro atrás Eu queria ter um Ter dois já é Do lucro Ter dois já é muito Já Puta que pariu, velho O cara já Já viu aqueles hot dogs De dançar salsicha? Hot dog do Fênix Mano Esse Homem-Aranha Vai ser sem volta Pra casa, velho Por que você, velho? Que filho da puta Mano, olha o nome Do carinha do vermelho Dos dois, na verdade Zong Pedrada BW Crack BW Tá ligado? Você já viu aquele vídeo Da Virginia Que ela tá no mar? Eu acho que ela tá numa piscina E ela fala pro Zé Felipe Ah, vamos Dar uma dormidinha mais tarde Aí ele fala Por que você não me dá Me dá o quê? Bota o capacete Que lá vem paulado Você viu que compararam O Felca com a base da Virginia Só que com o Leonardo de casa Não acredito É mentira Olha, o Felca é foda Vamos fazer um dia isso Comprar a base da Virginia E vender cachorro quente Ele não fez isso Não dá pra colocar bloco aqui É um botão Tira o seu botão daí Ele tomou poção de Invy Ele tomou poção Ele tá indo pra nossa base Fudeu Ele tá de Fire Bolas Ele tá de bola? Ele vai quebrar Ele tá atrás de mim Ele tá atrás de mim Como você sabe? Como você sabe? Como você sabe? Vamos ficar aqui na ponte Daqui ele não passa Daqui ele não passa Daqui ele não passa Só ficar batendo aqui no oxigênio Aí ó Tem uma espada flutuante ali ó Tem A espada flutuante matou o vermelho Espada gigante? Não Espada Espada amante Liga aberta? Nossa Meu que Nossa véi Você não sabe o que eu fiz O que? Eu matei Me deu vontade de fazer speedrun de termo Termo Tato? Nossa Eu acho que eu vou morrer Não morri Nossa Por um pinto É só não morrer É só comprar um pinto Já veio assim mesmo? Mentirado É só não morrer Ô salsicha Por que o nome do cara é salsicha? Por que é gostosa? Por que o nome dele é salsicha? Por que não poderia ser salame? Salambe? Salambe Tilambucano Agora que eu entendi Eu pensei ué Quem que mora em Tilambuco? Tilambuquense Fala uma palavra que rima com tênis Denis Tênis Memes Maria Joaquim Maria Joaninha Maria Froselinda Marcos Alberto Marcos Alberto Eu não consigo matar o vermelho O vermelho é imortífero Como assim? Ele tem Mortalidade Ele tem Ele atingiu Nossa, você quebrou o albino O que? O albino Não é não? Pior que é Ele tava na minha frente agora Implorando pela vida Eu falo assim Não me mate Por isso que ele tá vivo Ah É, mas Ah Você viu que eu entendi Depois eu desentendi Entendi de novo, né? Você viu como o Paitão Ele tem um contorno Eu não sei de que eu conheço Eu não sei de que eu conheço Eu não sei de que eu conheço Tem alguém aqui O cara é muito gay E muito Gamer Olha o Homem-Aranha Matei Morra, velho O Homem-Aranha Eu tô pensando na mesma coisa Olha o Pedrada Bad Wars aqui O Pedrada Bad Wars me tacou uma traça Iiii, traça ele então RSRS Rio Grande do Sul Eu lembrei de uma piada não, eu queria lembrar de uma piada Hã? Você lembrou de uma piada que você queria lembrar? Eu não lembro como que era, mas é uma piada que eu queria te contar Mas eu não lembro como que era, vai que merda Você lembrou da piada, mas não lembra como é a piada É, tipo, eu lembrei que existe a piada Mas eu não piu, porque eu não sei o que Quem que defeca? Eu Eu tenho um rinoceronte, sabia? Por que? Porque rinoceronte também fez isso? É porque eu sou inscrito no canal da Thaís Car... Essa foi pesada, hein? Literal Essa daí ela espirrando Não, ela espirrando eu acho que deve ser, sei lá Chuveiro, tá ligado? Essa daí ela atirando aquela assim Não... Maga! O cara tá com o pau de cabelo? Tá não Vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar Nossa Você não entendeu a jogada do pai Desconectou Nossa! Mano, a gente... Esse mapa aqui eu tenho um pouquinho... Mano, eu puxei solo de novo Olha o nome do cara, só negar Ele só nega o que? Só negar pico Mano, olha quem que tá na partida aí O Hack Quem que é esse? O Hack, você não lembra não do Hack? Não... Aquele que perdeu a tag? Mas é ele? É... Eu lembro de uma coisa Não, do que que você lembrou? Não, eu tava no banco né? Eu fui tipo no banco Aí você não tá ligado, o que que o mudo falou pra dentro aí? Tipo no meio da fila do banco com todo mundo olhando Posso tentar adivinhar? Posso tentar adivinhar? Não, 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 não Eu ia falar E pra piorar, digo menos No final, ele foi xingar ele Mandei um áudio pro meu amigo surdo e ele brigou comigo Ele mandou o emojizinho do macaco com a mão no ouvido O amigo meu surdo falou que não tá escutado Mano... Que conveniente Sai daqui ô homem arnaga Ô meu pariu Matei a cama Você sabia? Quebra o cara, quebra o cara Ele me come Que que você ia falar? Que que foi isso? É o salsicha É Mano, é o Scooby que falou assim Salsicha fala... Eu esqueci Ai chave Ai chave Eu não sei fazer, mas eu tenho medo desse Ai chave Tenho Ruzbé 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 Mano, essa ponte aqui é diferente, né? Ó, eu tô fazendo a... Uxi Se eu cair eu gosto Não, não gosto Nossa, eu pensei Eu pulei todo tortinho Ih, eu vou então Aham, aham Esplipli Você gosta de banana? Esplipli Eu gosto de banana só Veio sim, ó Não veio pra mim Veio aí, ó Tá vendo, ó Veio até bloco, ó Veio bloco ali, ó Tinha bloco Eu só gasto ferro com bloco, mano É lógico Mano, olha o que fizeram aqui Não, eu juro Eu juro que não fui eu que fiz isso aqui, ó Eu juro Eu fiz um pênis Nossa, quebraram minha cama, velho Fizeram... Nossa cama Vou ter que ir pra Marabras Eita Fizeram uma trolha É o cabelo Uma trolha, pô Uma trolha Uma big trolha Fizeram o Zezé do cu amargo e o Luciano Zezé do cu amargo Zezé do cu amargo te cutucando Você já viu a... a guerra napoleônica onde tinha o Napoleão mão nas partes? Meu Deus, eu acho que eu tenho doença, velho Ele morreu de quatro, né? Aham Será que doeu? Sabe quem morreu desse jeito também? Quem? A MC Pipoqui Ah, não Quer dizer, ela ainda não morreu? Ela morreu? Não Mas se ela morresse, ela morreria desse jeito O que você acha das músicas da MC Pipoqui? Eu acho que... uma vez eu coloquei num churrasco Todo mundo gostou Caralho, queimou o celular, não? Não, é porque eu coloquei... não, queimou, mas queimou... Matei, mas você morreu, né? Eu acho que você morreu, eu acho, eu acho O cara falou no global, costa 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 Meu pano são as costas Bosta Fica parada Fica parada Tem cara... ah, tem cara Vou fazer uma outra cinemática aqui Puta que eu pariu, viado!